Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses eu canto hinos de louvor a Ti. Salmo 138, 1 Existem inúmeras maneiras e motivos de expressar gratidão a Deus. Certa vez Davi orou assim Ó Senhor Deus, eu te agradeço de todo o coração. Diante de todos os deuses eu canto hinos de louvor a Ti. Por causa do Teu amor e da Tua fidelidade eu me ajoelho virado para o Teu santo templo e dou graças a Ti. Pois tens mostrado que o Teu nome e as Tuas promessas estão acima de tudo. Nesse trecho bíblico, Davi mencionou pelo menos duas maneiras e dois motivos para render graças a Deus o Senhor. Davi caracteriza a medida e a dimensão desse agradecimento quando afirma que o faz de todo o coração. Isso quer dizer que esse sentimento de tamanha dimensão encheu o coração dele de tal forma que foi levado a cantar e se ajoelhar diante de Deus para agradecê-lo. Cantar hinos de louvor e se ajoelhar em oração são duas maneiras possíveis de expressar gratidão a Deus. Ambas são manifestações cultivadas pelo povo de Deus desde os tempos bíblicos que atravessaram os séculos e ainda hoje fazem parte da tradição cristã. A Bíblia registrou várias ocasiões em que pessoas cantaram e se ajoelharam em sinal de agradecimento a Deus como referência e estímulo aos seus leitores. Elas configuram-se em expressões corporais muito significativas, desde que feitas de todo o coração. Os motivos que levaram Davi a render graças foram o amor e a fidelidade divina. Uma pessoa que se percebe amada por Deus e que nela confia é uma pessoa agradecida. O povo de Deus e a sua fidelidade se traduzem na pessoa e na obra salvadora de Jesus Cristo em favor de todos. Quem nele crê, tenha salvação. Quem nele espera, canta hinos em seu louvor. Quem nele confia, ora em pé, sentado, deitado ou ajoelhado. A pessoa que reconhece o amor e a fidelidade de Deus faz questão de expressar a gratidão ao Senhor. Oremos. Querido Deus, hoje te agradecemos de todo o coração pelo teu amor, por tua fidelidade e pelas bênçãos sem fim. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.